Fran Silmar, a Prio surgiu da antiga HRT, que é uma espécie, tem uma relação com a antiga OGX, não é isso? Do famoso empresário Ayke Batista. Como é hoje a empresa? Como foi esse princípio? Acho que vale a pena comentar um pouco, Rafael, porque a Prio é hoje justamente por ter vindo dessa origem da HRT. A gente volta para entender um pouco o contexto e para as pessoas entenderem como a gente foi formado, ou como eu gosto de falar, a gente foi forjado na pancada e no calor. Era um mundo, na época de 2010, que tinha uma grande campanha, uma grande onda de investimento no Brasil, e aí surgiram algumas petroleiras tentando surfar onda na exploração, tinha sido descoberto o pré-sal, então surgiu a OGX, levantando capital no mercado financeiro, depois a HRT em 2010 fez um IPO, levantou um grande volume de dinheiro, teve outras pequenas que surgiram também e começaram a investir em exploração, em tentar encontrar óleo. A HRT começou nesse processo, eu entrei na companhia ali em 2011, e na campanha, na época a companhia tinha duas grandes companhias de exploração, uma na floresta amazônica e outra na offshore, no mar Namíbia, lá na África e tal. Isso infelizmente não deu certo, então a empresa praticamente quebrou, em 2013, 2014 ali ficou na beira do precipício, e aí em 2014 para 2015 mudou os controladores da companhia, então um novo grupo tomou o controle da companhia e resolveu mudar o rumo da companhia, em janeiro de 2015 surgiu a PetroRio. Então, olha, vamos abandonar essa questão de exploração, procura, porque aí você só gasta e você não produz nada, não fatura nada, só o dinheiro só sai, e aí com essa companhia foram cravados uma nova filosofia, foi criado ali um novo jeito de trabalhar, muito mais focado, fazendo uma linha do passado, cortando o que estava no comportamento meio semelhante, o tipo de operação que é uma Petrobras, de uma grande companhia, e, cara, vamos construir uma nova companhia adequada ao tamanho da companhia e à crise que estava se vivendo. Então, muito pautado em meritocracia financeira, muito pautado em uma cultura forte de resultado, de dar valor às coisas certas, de meritocracia nas pessoas, quem trabalha mais, quem gera mais, tem que ser reconhecida e crescer mais. Depois a gente punhou a questão de ser uma empresa de donos, então a empresa, ela abriu a possibilidade de todo mundo ser sócio da companhia, e hoje é assim, a empresa, para você ter noção, hoje tem mais de 90% dos funcionários totais da companhia são sócios da companhia. Então, isso criou um momento, um movimento ali na companhia de senso e atitude de dono muito forte. Sai só da fala para o bolso, então muda bastante. Como sociedade anônima, ela tem uma participação considerável dos próprios funcionários. Ela é uma sociedade anônima, é uma empresa pública, ela é negociada na Bolsa de Valores e parte cada um de nós, eu tenho uma boa parte do meu patrimônio em ações da companhia, assim como a gente tem um mecânico, eletricista, tem as funções mais iniciais da companhia, o cara também tem. É você defender o seu de verdade, né? Encher a camisa ali porque você é dono. É, você muda muito a cabeça, não é um lance funcionário, patrão, não. É quase como se fosse sócio, você tem uma relação hierarquia pelo negócio, como é organizado o trabalho, mas, cara, nós estamos juntos. Apesar, eu posso até ser seu gestor em alguma área ali, mas nós somos sócios, né? Você faz a sua parte e eu faço a minha e junto a gente vai querer o melhor para nós. Cada um toma conta do seu e isso faz a coisa andar mais rápido. Perfeito, é bem interessante essa filosofia, de fato. Música 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 Música